Fala galera, André Miranda com vocês aqui para mais um vídeo, tudo beleza, tudo tranquilo com vocês, então, hoje eu vou falar do DHX5000BR, esse aparelhinho aqui, painel, aparelhinho top, com bluetooth, que é a conexão do microfone, saída auxiliar traseira, aqui onde você encaixa o chicote, duas saídas RCA, dois pares na verdade, um lado sub e outro, outro lado full, aparelhinho aí, top, vamos ligar ele aqui, encaixar ele aqui, vamos ligar ele aqui para a gente ver como é que funciona, vou melhorar o ângulo aqui, beleza, vou energizar ele aqui agora, para ele funcionar, ele já acendeu, correto, para a gente ir para as funções dele, vem nessa tecla, deixa eu melhorar aqui, para tentar pegar o display, aí, mais de perto, pronto, vou fazer uma sombra aqui para ficar melhor, aparelhinho top, várias funções, aqui liga, correto, procura a rádio, não vai achar uma rádio que está sem antena, aqui volta a rádio, volume, tem entradas, saídas, auxiliar USB, CD, correto, correto, vou ligar ele aqui, no pendrive, para mostrar as funções para vocês, baixar aqui um pouco, correto, correto, então, as funções desse aparelho, são todas aqui no botão de volume, volume, você vai clicar aqui, vai entrar no menu, áudio, equalização do rádio, do áudio, já tem as equalizações pré-notificadas, de fábrica, pop rock, eletrônico, samba, forró, sertanejo, jazz, pro e custom, que é a que você vai fazer do seu jeito, correto, 50 Hz, 80 Hz, 125 Hz, até 200 Hz, que é a faixa de grave, depois já vai passar para a faixa de 200 Hz, que é médio grave, 315 Hz, já vai passar para a frequência de médio, 500 Hz, 800 Hz, 1.250 Hz, aí já vai passar para a parte aguda, que é 2 kHz, até 12.500 kHz, que é a parte aguda, certo? Fader, que é para você regular os alto-falantes de trás e frente, certo? Dianteiros e traseiros, aqui você volta, balanço, para você regular os alto-falantes direitos e esquerdos, correto? Subwoofer, se você for ligar uma caixa com o subwoofer, você liga o subwoofer, faz as regulagens dele aqui, correto? Crossover, a posição, ele tem várias regulagens, viu galera? Crossover, aqui é para salvar a configuração que você faz, aqui é para mais uma regulagem para grave, o load, que é um reforço de grave, até voltar aqui a baixar mais um pouco, agora vamos ver aqui o que mais que tem, load, aqui é o SLA, que é uma regulagem, não é regulagem de volume, tá galera? Olha, isso aqui muita gente, ah, é uma regulagem de volume, não é, isso aqui é para você regular a voltagem da sua saída RCA, com a entrada RCA do seu módulo, tá? Muita gente acha que isso é volume, muita gente acha que o aparelho no volume 10 tem que dar um volume estrondo, isso não existe, tá galera? Isso aqui você regula, por exemplo, acha que o ganho também do módulo é volume, não é, é para regular a voltagem, o certo é você colocar o seu aparelho aqui, igual esse, vai até 63 o volume, você pega, coloca aqui mais ou menos no 50 e vai lá no seu módulo e regula de acordo, para não ficar no volume 10, aquele som estrondando, você não aproveita o volume do seu aparelho, isso aqui também é mais uma regulagem para isso, tá ok? Depois do outro vídeo eu vou falar mais disso aqui, agora vamos entrar aqui, a de iluminação, cor, aí você pode fazer aqui, ó, a cor da tecla, você pode escolher, para ficar, a cor que você quer, ou você pode deixar passando igual estava, a cor do display, você pode escolher também, ó, muito bacana isso aqui, você escolhe do jeito que você quer, fica top, você pode escolher os dois, ó, para ficar padrão, né, combinar de acordo com o painel do seu carro, aí, muito fera isso aqui, né, vamos olhar, aqui o ajuste, o relógio, para você ajustar o, se está forte, se está fraco, brilho também, das teclas, você regula de acordo com o que você quiser, mais fraco, mais forte, tá, aí, ó, tudo, para você regular, as cores que você quiser, e aqui é o sistema, idioma, português, né, relógio, 24 ou 12, clicou aqui no meio, regula a hora, clicou, regula o minuto, ok, aqui é o ajuste de rolagem, das músicas, bip, se você não quiser o bip, você desliga, a informação do display que você quer, né, você quer o relógio, você quer a música, o tempo da música, aí você escolhe, certo, saída ou se ligar, ligada ou não, demonstração, ligada ou não, eu sempre deixo desligada, na hora que a pessoa, ligar o aparelho, não ficar aceso, Bluetooth, áudio, sempre ligado, lógico, Spotify também, todo mundo deixa ligado, modo de economia, se você quiser economizar, energia, né, você deixa no modo on, e mais, isso aqui é para você limpar o Bluetooth do aparelho, se ele tiver cheio, você clica, ele limpa, controle do Bluetooth, com fio, sem fio, que é através aqui do USB, USB com fio, do cabo, tem várias funções, viu galera, controle automático, USB sempre ligado, correto, aqui, aqui ó, você muda as pastas, no 1 e no 2, sobe e desce, aqui também são as memórias da rádio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 18 memórias de FM, e 6 de AM, certo, vamos voltar aqui, aqui você atende na hora de uma ligação, aqui apertou e segurou, desliga, eu desliguei a demonstração, mas no caso aqui o relógio está aceso, está vendo, esse aqui, vamos ver onde que desliga, esse aqui, aqui ó, display aqui ó, a parede está desligada, com o relógio ligado, certo, aí você vem e desliga, um toque aqui, você liga, mais um toque, sai do USB, vai passar no Spotify, vai passar no auxiliar, no Bluetooth, na rádio, se tiver um CD aqui dentro, vai passar no CD, Bluetooth, e volta no USB, certo, isso aí galera, é as funções mais básicas, tá, mas se tiver, alguém tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários, eu não vou entrar muito em detalhes, não, senão, o vídeo vai ficar grande demais, beleza, mas se tiver alguma dúvida, pode deixar aí, que a gente, sana as dúvidas aí também, tranquilo, ou já sabe né, gostou do vídeo, deixa aquele like, aí pra gente, se inscreve no canal, e valeu, tamo junto demais, abraço, pra vocês curtirem um pouquinho aí, valeu, maisi, não, tudo, ます,